Quem fala muito faz pouco, sem papo torto Quem não ajuda, não atrapalha o outro Quanto mais alto você está pior, será o tom Corações por dentro, muito pouco Buscando sorrisos, afungando a mágoa no doce Amargo gosto, decepção é mais do discurso Arrapa chapa mesmo, não tá nem vendo mesmo Sem dinheiro no bolso, pra equipar Rima sempre disposto, envolvidão até o pescoço Fala galera, eu sou a Flávia Omos Estamos aqui no estúdio Cajuru Pra mais um projeto palco livre pra vocês Hoje eu tô aqui com o Chip Salve, salve galera Quantos anos você tem? Tenho 23 anos E da onde que é esse vulgo aí? Falaram que você parece uma ovelha, é isso? Brincadeira Me apelidaram quando eu era criança, eu tinha cabelo Tigelinha, né Eu ficava com o cabelo na frente do olho Daí eles falavam que ela parecia com aquele cachorro A raça deles se chama Chip Dog Ah, eu achei que era de ovelha em inglês Aí eu ficava olhando com o olho assim Com o cabelo no olho no olho Os caras tiram o cabelo no olho Parece que eles pudam lá, aqueles bagulhos Daí acabaram apelidando o chip, né Você gostava? Aí eu adotei, né Mas a galera obriga, né Não tem o que fazer Mas você tá aí na caminhada do rap há um tempo, né Eu tenho acompanhado uns trampos teus Como que você começou no rap? Comecei através do beatbox, né Eu lembro que Tipo, meu primo Eu tinha um primo que era Um dos únicos Tipo, a ovelha negra da família também Da família do chipão, né Sei como é a sensação E ele, tipo, pá Ficava fumando um beck na pracinha e tal E eu vi eles fazendo um sonzinho no violão Cantando Planete Ramp Iam fazendo um beatbox E eu peguei, olhei aquele mano fazendo um beatbox Eu comecei a fazer uma brisinha Porque eu ficava fazendo aquelas paradinhas de índio Faz aí, faz aí, faz aí Eu ficava tirando essa brisinha Daí eu comecei a fazer beatbox Através dessa brisinha que eu ficava tirando quando eu era criança Daí eu já tinha muito pelo rap, né Muito influenciado Tipo, já tinha aquele amorzão pelo rap criancinha, assim Daí eu fui através do beatbox Aí, pelo beatbox, já comecei a se envolver com a piazada Vendo beatbox, já começaram a mandar um freestyle Daí eu já me interessei pelo freestyle também Que eu já vi aquele sonho de cantar, né Desde moleque Aquela pera de ter uma banda Eu gostava de uns rock and roll também, né Uns punk rock, uns hardcore Daí eu já tinha aquele sonho de querer cantar Daí quando eu vi o que era no rap freestyle E fazer poesia Eu já, nossa, já me abraçou aquilo ali Antes eu nem conhecia o que era poesia, né, mano Direito Eu vi umas paradinhas, assim, nas aulas de português Nem me interessava, nem direito, assim Nem me dava bola Foi na rua mesmo que eu ia me manifestar Foi através do rap que eu levou a influência Pegar lá, pesquisar uns poetas fodas, né Uns poetas antigos aí Como o Paulo Coelho Um atos de influência aí Paulo Leminski, né Grande poeta de curitibano, né Daí que eu fui saber o que eram os caras também, né O rap também, tipo Me influenciou em querer voltar a estudar E querer se interessar mais pelas coisas Não vou querer só, tipo, voltar pra escola Mas querer pegar as coisas, pesquisar, trabalhar Aquilo assunto que você tá falando Buscar referência, né? Aham E você faz rap há quanto tempo? Eu faço rap Acho que eu escrevi minha primeira letra Eu lembro, eu tava na sétima série Eu escrevi o tempo que passa Né E daí, tipo, foi Foi através, depois do freestyle Eu passei muito tempo, assim Fazendo só freestyle Freestyle, freestyle, freestyle E a gente, tipo Rolou até showzinho pra gente E a gente só mandava freestyle Eu não tinha uma letra, assim, né Foi daí que na sétima série Eu sempre peguei e escrevi a primeira letra Isso já era 2007 Era 2007 E antes você tinha um grupo Não tinha o Ripa Rima? É, eu tinha um grupo, né Hoje nós estamos O grupo não acabou, né Hoje nós só não tá A nossa rotina Já a gente não se encontra mais Na nossa rotina Mas a gente se fala ainda Os trampos estão lá ainda Eu tenho a esperança de a gente se encontrar Ainda fazer uns trampos O trampo tá lá pra lançar Tem vários trabalhos Além da rubo O Ripa Rima não morreu Leva esse nome comigo Sempre dou um salvo O Iago Klaus O Farone Man Ah, o Iago tá morando no Rio, né O Iago tá no Rio O Farinha tá ali no No Tatu Quara, né Mas às vezes a gente se fala Mas a gente, tipo Trampo Pra família Às vezes a gente não tem muito Mais aquela parada De pegar, fazer ensaio E gravar E essas coisas Mas a gente vai lançar ainda Eu pretendo ainda Tá com o Ripa Rima E onde que eu for Com meu nome solo Eu tô levando o Ripa Rima Que é uma bandeira Que eu não ergui Tipo, deixar Derrubar ela Assim, por ele não tá mais Vendo meus irmãos Eu sinto saudade deles Pra caralho Que eles tivessem comigo Aqui agora Nesse momento Aqui um salvo E pro Iago Tá no Rio Aí o Farone E aí, bem Lá no Tatu Quara E é nóis E depois que vocês Se afastaram Assim, um pouco Aí que você começou A pegar mais Nos teus trampos solo Então Eu já tinha bastante Assim, tipo Eu via Meus trampos solo Ali tudo parado Mas eu sempre Tipo Focava mais No Ripa Rima Acabei deixando de lá Nos meus trampos solo Mas Assim que Que, tipo Eu se parei mesmo Comecei a ir Pra buscar mais Meus trampos solo Eu falei, ah, pô Se eu não tá comigo Eu vou fazer o que eu posso Né, tá ligado O negócio é continuar Fazendo a música Não pode deixar a música No redondo de você Dá pra rolar A gente conversar Ali no WhatsApp Ali, o mano Mandar a capela Ali, a gente já masteriza Já manda Encaixa no beat Ali, igual Já, certeira Dá pra lançar mesmo Sem pá Pegar umas imagens Dele lá no Rio Pegar umas imagens De mais aqui Já era, tá ligado E me diz uma coisa O que que você já tem De trabalho lançado Videoclip Essas coisas assim A que pé que tá Isso aí Então, eu tenho Cinco sons lançados Eu sou de Claude Lá, tá lá Chip Senna SH2ZP Senna Com S E N A Tá lá Tenho cinco sons Lá no Sou de Claude Tem no YouTube Eu tenho Três com RIPA RIMA O Mundo de Ilusões Né, gravamos No estúdio Tamo Unido Com o Digo Mundo de Ilusões É um beat do Atmosfere Pegou um beat da NET Like Today Esse sonzinho A galera abraçou Tipo Expandiu A gente foi bem Bastante conhecido Tá ligado Tipo Na época assim Não tinha muito Facebook Essas coisas E tal E a gente Nossa Tipo Todo mundo flagava Aquela época da feirinha E tal A gente lançou Aquele som Ali E tipo E eu vi que você lançou Uma coisa nova aí Com uma rapaziada É verdade Eu fiz um som Chamado Falsas Crises Do Júpiter É uma participação Do CD dele Agora desde sempre Tenho a participação Também do Baqueta Produção do Digo Flow Beat do Zone Monstrão Lá do Aqui Memo Uma junção Foi massa Essa junção Adorei esse som Fico feliz pra caramba Com esse som Ficou massa mesmo Eu curti também Às vezes eu acordo Assim Porra Lancei Falsas Crises Caralho Da hora Se sente realizado Mesmo Da hora E o que você está achando Da cena de Curitiba Da evolução dela Qual é a tua opinião Sobre isso Eu acho que Está lindo Está lindo Estou vendo As paradas acontecer Está surgindo Estúdio Cajuru Som 72 Tem lá o Digão Lá também Está se montando Quem quiser chegar A gravar lá com o Mano Pode chegar lá também Que está os bagulhos lindos Lá no automonelho Tem câmera Tem tudo lá Logo vão pegar As paradas Fazer um Enciperzão A junção Da galera Que está ali Pela arte Simplesmente Por amor A arte Que é fazer a junção Da parada Que é Expandir a parada É só a gente junto Para a gente expandir Às vezes a gente tem um brother ali Outro brother ali Já se junta ali Daí a galera que é amiga ali Já curte ali também Já faz aquela comunhão O negócio é junção mesmo É isso aí É mano E a galera de Curitiba Que você mais curte Assim Mais admira E mais tem acompanhado os trampos Quem que são? Então Tem bastante Uma galera Mano Eu fuço tudo Eu fuço tudo Eu sou tipo Nossa Eu parar pra falar aqui De cada um Que eu curto Mano Nossa São vários Mano Eu curto tudo Tudo que chega no meu alcance ali Eu estou ali dando um play É de Curita Às vezes até Os caras de fora aí Do Paraná Ali Eu curto bastante também Acabei indo pra Ponta Grossa Acabei indo pra Londrina Rolândia Cambé Ali Arapongas Preguei vários Mano Telemaco Borba Como eu sei curtir pra caralho Os sonhos também Dos caras de fora Com os mano lá do Mofo Um salve Fabião Lá do Mofo Teve as excursões Pra Telemaco Borba Tive vários contatos Com as galeras do Paraná De fora Ah que legal Daí também Então vamos falar Das referências curitibana Tem o Will Cafuso Que eu curto bastante O Will Cafuso Nairobi Mente capta né mano Definitivo voz Foda pra caralho Tem o Câncer de Gaia Curto lá O Farone Meng Lá também A galera do Tatuquara O Sidão Caixa Preta Notórios Notórios O João Pedro O Sub5 O Sub5 A galera do Falante do Barraco O Júpiter Curto pra caramba O Lincoln Curto pra caramba O Iago Claus Curto pra caramba O CD dele Curto o Pet Curto o Metáfora Sonora Curto o Lado Trilho Curto Muita coisa Uma galera desses aí Já veio aqui Quem não veio Venha Tá convidado aí O palco Tá disponível Pra todo mundo aí Bom mas é isso O palco é livre Vamos ver aí O que você tem pra mostrar Gratidão galera Salve Pra família Tatuquara Salve a todo mundo aí Baqueta Tigo Farinha Iago Júpiter É nóis Gratidão galera Salve Julião Fabio Azons Pelo convite Estúdio Cajuru Tamo unido Família Quando rico rouba o pobre Se chama negócios E quando pobre rouba o pobre Se chama violência Calça as crises Não pense em crise de trabalho Você se mata o mês inteiro E nem paga o que vale Aumenta a dosagem Não acredite em tudo o que falarem Inventam só pra tirar vantagem Lucro em cima de tudo Aumenta alimenta Aumenta juros O meu salário que é bom Nada Qual será a próxima piada Que vou inventar Fazendo o povo brasileiro Que palhaço Tem que rir pra não chorar Quero nem ver A hora que o bicho pegar Um lixo no luxo Sobre controle Enchendo o cu de trana Com desemprego e refome O berro berro O estômago grita e tão escrita Nesse jogo surge o que cês acredita Se não entendeu, volta a fita Talvez não mude nada Essa minha escrita Como é mais fácil Brota duas faltam, uma muda Tenho polietilco te ajuda Seu tempo te suga Pela aparência te julga Flete não defenda das adultas Produtos comercializados O preço da vida Custa caro Porque se espia da puta Compre mais um carro Falando que a TV não mostra Nem faça na rádio Só com o dinheiro do dízimo Que movimentam nas igrejas Nosso país não teria Mas o problema seria O país de primeiro O mundo é consumido Abatecer engravatado Que só fica encostando os pacos Depois eu sou vagabundo Depois já nem sei qual vai ser Crise não existe pra quem tá no potê Olha só que bonito O robôs 10 mil é só direito E 10 mil é só estranho Só o pobre é atingido Além do cão Onde quem pode mais Chora menos Na guerra pela paz O homem rico nunca vale mais Que não há dinheiro Eu quero que ter Não deixou com graciosa incisão Se torne mais um levinho da sociedade de consumo Escravos de carteira assinada 500 anos e o Brasil não mudou nada Aqui na Babilônia Já nem mais sonha Na companhia da insônia Arremente só são gemas Que o sistema lhe aprisiona E voa Como um pátaro Que acaba de sair da gaiola E só faz seu corre Isso ocorre O bicho vai pegar e a tua caça vai cair O bicho vai pegar e a tua caça vai cair A Babilônia não vai se render Salve, salve, falsas crises Jipter Beth, Maquina, Zone Já que tu duvida Som inédito aí, ó É pra lançar o meu CD Zero tudo que posso Perconando por todos os cantos Mas sempre para no mesmo lugar Nada é como antes Mas tamo na luta Pra fazer essa forma Mudar, acordar todo dia Contra a minha vontade Pra trabalhar Naquilo que eu não tenho prazer Pra ganhar uma merreca E gastar Naquilo que não preciso ter Eu queria poder Acreditar que sim É possível viver Daquilo que gosto de fazer Olha o tempo correr Lá fora E quanta coisa Espeitiçada Jogada fora Só existe agora Eu quero luz Sabentoria Aprendizado só eu sei O que na alma eu trago Dessa sensação inexplicável Que o sinto de guarda Eu tô no palco Do silêncio Da noite Percado no meu quarto Apertando os botões do teclado Peito meado Com o fardo pesado No ponto dos ombros Desapam pra luzes Com os cantos E tombos Vem levanto Já saiu Andando a esperança Já dá Muitas jogadas aos prantos Concreto crescem Semente Não plantamos De onde chegamos Desse jeito E já que tu duvida A vida duvida de você E já que tu duvida A vida pra te surpreender Já que tu duvida A vida duvida de você E já que tu duvida A vida pra te surpreender Desacredita não ladrão Diga-me Em que você acredita É nóis que tá na ripa Só ideia quente Duvido só parceira Não duvide do que será Minhas escolhas Abisco Meu destino é certo pelo certo Sem temer de colher O que vai brotar Sou o que sou Só aceita em vão O universo é o que crio E ninguém tava lá não O que é meu Eu vou lá conquistar Tá escrito nas estrelas E ninguém vai me tirar O que for pra ser Será tudo acontece Como tem que ser A gente bola pra frente Não tem com a língua nos dentes Não tenha medo E vai em frente Não seja como essa gente Igual na areia e o prego Se afogando o ego Pior cego Aquele que não quer enxergar Sem saber nadar Mergulhando no orgulho Que na parede de raiva Já tem até burro Dando tiro no escuro O alvo já vai acertar Não vai na fé Sem se arrepender Sem se lamentar Não podem me calar Já vai ser tarde demais Depois que essa porra gravar Disposição tem de sombrar O tempo passa E o bagulho É bem da parte Não sou claro E já tá tudo bem A vida não quer dar de você Já tá tudo bem A vida vai te surpreender A PCW Essa também eu nem lance ainda Se chama Se edificar Não sai no meu CD Eu venho na pele de um lobo também A produção do Digo Momentos que não voltam Nunca mais Tudo passa Mas não despercebido Eu e eu Me encontrar Comigo Difícil me achar perdido Que nem cego em tiroteio Em meio desta louca Babilônia Como se fosse no labirinto Sem saída Desse recito Sinto Em minha alma O tóxico veneno Armado de caneta e caderno Pelejando Tentando Sair desse inferno Terreno Buscando Estar no espírito Pleno Na solidão No frio No sereno Sem nada Sem ser o memo Vivendo e aprendendo Errando e me fodendo Mantei no rosto Sorriso Sei que ser feliz É possível Memo Sem motivo Vivo Como se não Tivesse o amanhã Pois do amanhã Ninguém sabe Quantos passos No coração cabe O que preenche Esse vazio Que arde Me fale Em tudo Dentro do peito Sentimento Descartável Freestyle Jogado pelos ares Debrossado Pelas mesas Dos bares Desapego Muito eco E pego Mais uma garrafa De cachaça E me afogo O fogo Que não se apaga Dinheiro nenhum Nesse mundo paga Esse livre caminhar Cabo entre quatro paredes Na escuridão Do meu lar E o sol nasce Em chama Chamar mais uma vez Pra vida Que é o hoje Que seja diferente De ontem Que não Não voltará E o amanhã O amanhã A Deus pertence Tamo junto Se for pra somar Entre habiscos e vestes Soltar as estrelas do universo Vão se encontrar Contra a maré Feche morto É o que vai Cacoenteza Com certeza Mas é Isso que me move Somos todos um só Uma só força Grande massa De energia pura Vai na fé Então pula Se joga de cabeça Nessa vida dura Eu não dou mole Cole que semeia De barriga cheia Não reclama Levanta da cama E vai pro corre Na disposição Que nada passa em vão Não estamos nesse mundo Aqui à toa Boa Sem tirar os pés do chão Eu vou à busca Do que é meu Já não há mais tempo A desperdiçar Agora recuperar O que se perdeu O perdão A quem decepcionei Agradeço a quem Sempre me quis bem Por tudo que passei Tudo que vivi Tudo que aprendi Desprende sua mente Desvende seus olhos Enxergue pra dentro de si Só leve Somente o que for bom A quem precisar A quem precisar Ajudar Leão de Judá Distância dos Judas Que estão pra atrasar Traçar um rumo Sem virada Teus pulos Criar suas metas Focar no som Injetivo Procurar fazer uns adiantos Tão descalço Merecido A cada amanhecer Agradecer Por instar Me vizê A cada dia que passar Melhor do que eu Tenho sido É melhor ser Arrependido Por ter feito alguma coisa Do que não ter feito nada Vale e faça Nada vem de graça Tudo tem o seu preço O seu valor Pra todo fim Eu encomeço Mais amor Menos do ladrão Gratidão, família Vixe, pesado O seu som, cara Pesado pra caramba Curti muito Bom, mas é isso então, galera Valeu, Júlio, pelo espaço Mano, o Júlio decolando A nave ali, ó Fazendo muito Pela cena de Curitiba E é isso que a gente precisa Mais gente fazendo pela cena Por amor E é isso aí, galera É nóis Salve, salve Gratidão a todos aí, ó Salve família Tato Quares Tudo de Carujuru Julião Pabria Onze aí Pelo convite Tamo junto E é tudo nosso Arte pela arte aí, ó A gente se expanda Sem fronteiras Sem fronteiras Filha na pele de um lobo A língua não tem osso Olho por olho O troco que nasce torto Sempre será corto Homem vai, corta E só deixa o toco Cê vem de metal, matasse Ixi, já tava muito Como eu queria bombar no tempo Acertar os erros E viver tudo de novo Mas nem tem como Nem tudo que anos é ouro E aí